Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita Nossa vontade Assina a terra e no céu E o bom nosso De cada dia Nos ganhe hoje E perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos ofende Não nos deixe sair Em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos do mal Amém 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 Legenda Adriana Zanotto